Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e eu estou aqui para contar para vocês algo muito bom que aconteceu ontem, que eu fiquei sabendo ontem eu tenho duas tias que a minha sogra cuida, são já idosas e as tias, fazendo os exames, descobriam que ela estava com gordura no fígado, com esteratose hepática e as duas já tomavam insulina também, a diabetes muito alta, muito descontrolada minha sogra, nós havíamos tratado ela do colesterol, ela havia passado com o colesterol muito desregulado e em vez de tomar remédio, ela pediu para mim fazer uma tintura para ela, nós fizemos e ela conseguiu controlar o seu colesterol com a tintura e não precisou usar medicamento e ela pediu para mim fazer uma tintura então, para tratar as tias desse problema da gordura no fígado porque o remédio era muito caro para comprar e ela confiava que as plantas poderiam resolver esse problema e nós fizemos então a tintura, com cardo mariano, erva botão e dente de leão e passado 3 meses, mais ou menos, com o tratamento, foi repetido os exames e saiu de lá com uma notícia muito boa, não tem mais gordura no fígado o colesterol está regulado, certinho o colesterol, tudo nos conformes e uma coisa que nós ficamos impressionados, que a doutora tirou a insulina não precisa mais tomar insulina, nós fomos tratar o fígado, a estateose hepática, a gordura no fígado e conseguimos também tratar a diabetes, melhorou a insulina, melhorou todos os parâmetros do rim, do fígado fantástico, não é? utilizamos plantas para tratar um problema e acabamos ajudando em outro problema de saúde resolvemos dois problemas com as plantas medicinais, com essa tintura dente de leão, erva botão e cardo mariano, maravilhoso, né? então se você sofre com problemas como esse faça um tratamento com as plantas medicinais primeiro com certeza você vai encontrar bons resultados escolha as plantas certas, faça a tintura ou o chá de maneira certinha usa na dosagem adequada, na posologia certa e você vai ver e com certeza você também vai encontrar resultados e não vai encontrar efeitos colaterais, vai encontrar benefícios porque você vai tratar um problema e pode estar resolvendo outros problemas também tá certo? se você tem o desejo de se aprofundar e se tornar um terapeuta em plantas medicinais nos comentários eu vou deixar um link para você se tornar um terapeuta em plantas medicinais bem barato menos de 300 reais esse curso, eu estou fazendo ele também, tá? se você tem vontade de comprar plantas de qualidade conversa com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo nós temos plantas de qualidade e também vamos ter sementes, multas, destaque de plantas medicinais e de panques para você ter as plantas na sua horta, nos seus vasos, no seu jardim e as plantas vão te surpreender peço a você, ore a Deus por mim que eu vou orar a Deus por vocês todos os dias use plantas medicinais, elas irão te surpreender '' Tchau.